O fim de semana será de estreia para o Vasco. No próximo sábado, em Minas Gerais, o time Sub-17 disputará sua primeira partida na Copa do Brasil contra o Bom Esporte. Para fazer bonito no torneio, o Gigante da Colina vem treinando forte desde o mês de fevereiro. Uma das apostas do juvenil para a temporada é o meio campo Linnick. O jovem acredita numa boa campanha na competição. Minha expectativa é a melhor possível, é poder ajudar o grupo, e o grupo está trabalhando muito forte. Estamos bem para a competição e temos trabalhado cada dia para conquistar ela, marcar cada passo na sua vez. Então, o primeiro passe agora contra o Bom Esporte, que a gente possa sair vencedor. Nos últimos dias, o treinador Marcos Alexandre promoveu atividades táticas e trabalhou alguns fundamentos importantes, como passe e a finalização. Utilizados na edição anterior da Copa do Brasil, Rodrigo e Hugo Borges revelaram a expectativa para o campeonato. É um torneio muito bom e eu acredito que o nosso time está bem focado, bem preparado para essa estreia. É um campeonato muito forte, a nível nacional, várias equipes de grande porte, e a gente vai entrar com tudo para vencer esse campeonato. A expectativa é boa para a estreia, acho que a gente vem trabalhando firme todos os dias para que aconteça tudo bem, que a gente consiga trazer a vitória para o Rio. A gente não quer sair na primeira fase, igual foi ano passado, infelizmente. A gente quer trazer a vitória para cá e, se for possível, nem ter jogo de volta. Capitão da equipe, o volante Rafael França garante que o juvenil não irá decepcionar o torcedor vascaíno. O mesmo afirmou o armador Robinho, que se destacou no jogo treino disputado contra o time profissional. Pode esperar muita dedicação do nosso grupo, esse é um grupo que sempre se empenhou em qualquer coisa que entrou, representou sempre a camisa do Vasco, como ela deve ser representada, porque é um time grande. E a gente vai representar sim essa camisa do Vasco na Copa do Brasil, como deve ser representada. A torcida pode esperar muita garra, muita força de vontade, que a gente não vai deixar esse campeonato escapar fácil. Vamos até o final para que a gente possa sair vitorioso sábado e nos outros jogos.